lhe dá. A região bem gostava que muitos mais lhes seguissem o exemplo. Começa amanhã na Universidade dos Açores, em Ponta da Legada, o Encontro Nacional de Direções Associativas. É a primeira vez que a região recebe o evento. As políticas de juventude, o financiamento do ensino superior e a ação social serão os temas em análise no encontro. Depois do Nino, os Açores recebem pela primeira vez o Encontro Nacional de Direções Associativas Ao todo participam 57 associações de todo o país. 160 delegados vão estar reunidos durante 3 dias na aula magna em Ponta da Legada. Nós, com o apoio do Governo Regional, quisemos organizar cá pela primeira vez por causa também de uma forma de juntar mais a Associação Académica dos Açores com as outras associações. Ter mais uma realidade da situação em que vive o associativismo juvenil e estudantil no continente. Um evento para o qual foi convidado o Ministro da Educação e Ensino Superior, Nuno Crato. Vai estar reunida aqui todas as associações, ou quase todas as associações de todo o país. Era uma forma de poder debater com a primeira pessoa do Sr. Ministro os assuntos mais importantes e que preocupam mais as associações e os estudantes de todo o país. Mandamos o convite, voltamos a enviar outro e-mail a pedir alguma resposta, mas até hoje nunca obtivemos resposta do Sr. Ministro. Sem resposta e sem ministro, o Enda Açores arranca esta quinta-feira. A ação social na Universidade continua a ser tema central neste encontro, depois de no último ter sido aprovada uma moção que permitiu a abertura de uma segunda fase de candidatura a bolsas de estudo para os alunos do primeiro ano. Políticas de juventude e financiamento do ensino superior são outros dos temas em debate. Os escuteiros